Fala rapaziada, como vocês estão? Boa tarde, bom dia, boa noite, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal, faz tudo aquilo que você já sabe para receber as notificações, estamos chegando aí no jogo da Libertadores, então vai ter react, vai ter muita coisa. Bom rapaziada, 50 minutos do segundo tempo, Palmeiras faz o gol, Breno Lopes vai lá na torcida, mostra o dedão do meio para a torcida, bota a mão no ouvido, e aí, certo ou errado? Quero a sua opinião aqui, para a gente discutir, debater sobre isso, na minha opinião, viu, na minha opinião rapaziada, ele errou, errou, não tem que passar pano para isso aí não, a torcida, não foi só a torcida organizada que estava criticando ele ontem, não, foi o estádio inteiro, o estádio todo estava criticando ele porque ele estava perdendo, estava errando o passe, perdendo, ele estava jogando muito mal desde que entrou, né, e a torcida já está puta desde Palmeiras e Corinthians que ele perdeu aquele gol cara a cara com o goleiro, então não foi só a torcida organizada, foi o estádio inteiro que estava puto com ele, um pouco antes de fazer o gol, ele teve uma bizarrice ali, que ele chutou a bola muito longe do gol, então todo o estádio estava puto com ele, e na minha opinião, ele tem o direito de se expressar? Tem, mas na minha opinião ele errou, e o que ele deveria fazer é vir pedir desculpa para o torcedor, e até agora a gente não viu isso, o que a gente viu é que ele agora a pouco, acho que foi agora a pouco, ou ontem mesmo, repostou nas suas redes sociais no vídeo do pai dele comemorando o gol, que não tem nada de mais, mas até agora ele não se pronunciou, né, já se passam aí mais de 12 horas aí do jogo, e até agora ele não veio falar nada, né, então vamos ver o vídeo aí que ele repostou, que o pai dele comemorando e falando, tá vendo, torcida, bom, vamos ver aí, tá lá no site da Globo pra quem quiser ver a matéria, vamos colocar aqui, o que não tem nada demais, né, rapaziada, não tem nada demais pra dar certo o zabapo ali do pai dele, eu acho que se ele colocasse a mão no ouvido só, não ia ter problema nenhum, já ia ter um pouco de problema, mas não tanto, igual mostrar o dedo do meio, mostrar o dedo do meio, eu acho uma falta de respeito muito grande, né, eu quero saber a opinião, a sua opinião, no Instagram tem muitas pessoas falando que tá certo, ele tem que reclamar mesmo, pode mostrar o dedo do meio, ó, é o Palmeiras, na minha opinião, a ordem aí das coisas, é Palmeiras, primeiro de tudo é o Palmeiras, a torcida e depois jogadores, e ele desrespeitou a torcida do Palmeiras, né, e o mínimo que ele tem que fazer é me pedir desculpa, ontem o Abel passou um pano, óbvio, mas eu acho que ele errou e tem que me pedir desculpa, eu quero saber a sua opinião desse assunto aí, que vai render muito aí, até essa semana, até o próximo jogo, e o importante é que a gente reduziu o número de pontos até o Botafogo, que agora são sete pontos, se eu não me engano, né, e o Botafogo vai jogar ainda, vamos torcer muito pro Atlético Mineiro ganhar no Botafogo. Bom, deixa a sua opinião, hein, errou ou não errou, tá certo ou não tá certo, grande abraço pra todo mundo, valeu!